Francês, que nada! O povo brasileiro é o mais perfumado do mundo, segundo o levantamento feito pela Associação Brasileira da Indústria de Higiene Pessoal. No ano passado, o Brasil apareceu como líder em vendas de perfumes e desodorantes. As vendas de produtos cosméticos por aqui cresceram quase 16% e atingiram a cifra de R$ 34 bilhões. Somente a venda de perfumes faturou R$ 5,4 bilhões em 2012. Os dados de consumo de outros produtos também foram satisfatórios, como os desodorantes, por exemplo, que faturaram R$ 3,3 bilhões em 2012. E elevar em conta o preço destes produtos representa muitos frasquinhos como este. Os dados se refletem nos investimentos das empresas no setor. Em 2012, foram investidos R$ 13,6 bilhões em pesquisas, 18% a mais que em 2012. Sarita é gerente de vendas de uma multinacional no setor. Ela trabalha no ramo há sete anos e explica que os hábitos de consumo mudaram. A realidade de hoje é um segmento de consumidores que usam mais de uma colônia e os seus derivantes. Quais são os derivados no caso? É a colônia, o óleo corporal, o creme de banho, o sabonete, tudo da mesma linha. Sarita se prepara para uma das melhores épocas do ano para vendas nas cidades que tem como base econômica o café. O maior consumo de perfumes acontece na época da apanha de café aqui na nossa região. Eles têm um poder maior de compra e eles vão optar sempre por fragrâncias mais caras, mais sofisticadas. Nos últimos cinco anos, o crescimento médio de fragrâncias foi de 14,2% e o de desodorantes de 15,3%. O Brasil está na vice-liderança de vendas de produtos infantis, masculino, proteção solar, banho e cabelo. De olho neste mercado, este proprietário de uma indústria química de Guaxupé aumentou o volume de produção de xampus, cremes e perfumes. Mas a produção, que hoje representa menos de 10% do faturamento da empresa, poderia ser maior se não fosse um entrave. A gente tem uma dificuldade muito grande também porque a incidência de impostos no perfume, que é a maior incidência de imposto no perfume, atrapalha bastante as vendas.